A vovó tadinha. Vem, vamos levar ela. Ô menina, você tá doida? Levando a filha de você, não sabe nem quem é a mãe dela. Justamente, vovó. Eu acho que ela tá abandonada aí sozinha. Vamos levar ela. Mas o que você acha que a gente vai fazer com ela? Cuidar dela? A senhora cuida de mim? O quê? Eu não vou fazer isso, não. Vamos levar ela na polícia. Se essa menina estiver sozinha aqui, eles vão saber o que fazer. Ah não, vovó. A polícia não é tão fofinha. Ela pode ser minha irmã. Não tem nem uma irmã. Você não vai cuidar dessa criança. Eu não, senhora, que vai. O quê? Eu que não vou. A vovó volta aqui, vai. A gente precisa achar a mãe dessa menina. Vamos levar ela na delegacia agora. Vovó, a rua, espera. Anda, não tem carro não. Ai, ai, ai. Olha, tem um policial aí. Fala com ele. Ô seu policial, a gente achou essa criança ali no supermercado sozinha. Olha só, seu policial, ela parece ser bem pequenininha, deve ter uns dois anos. E ela só chora. Onde vocês já acharam essa menina? Tinha alguém mais com ela? Ó, não tinha ninguém lá, moça. Ela tava atrás das caixas lá no depósito. Mas sozinha? Sozinha sem ninguém? Como é que você tá sozinha com outra pessoa? É claro que é sem ninguém. Vó, pelo amor de Deus, é um policial. Não fala assim com ele se ele te levar presa. A senhora me respeite. Seu policial, se ela não tiver família, a gente pode ficar com ela? Eu não vou criar mais nenhum neto, eu já tô velha demais pra isso. Tudo bem, eu vou pedir ao policial Jackson para solicitar as imagens das câmeras que tem ali no supermercado, ok? E a menina, o que a gente faz com ela? Olha, se a senhora puder ficar com essa criança por algumas horas, enquanto a gente resolve esse problema, eu ficaria muito agradecido. É, a gente vai ficar com ela! Fala!